Vocês sabem quantos catadores de lixo, quer dizer, de lixo não, de material reciclado existem na cidade de São Paulo? Não, em números não. Não? Nem ideia? Não quer um palpite assim? Chuta um número. Só em São Paulo são mais de 20 mil catadores responsáveis por coletarem em média 90% do material destinado à reciclagem. Sabe aquele momento em que todo motorista dá uma buzinada para uma carroça? Pois é, tem um pessoal aí, ó, empenhado em reciclar os conceitos de cada um de vocês. A arte, ela por si só já é um elemento de mobilização, já é um elemento de modificação, né? Então acho que aqui, no Pimpamá Carroça especificamente, ela cumpre esse papel, sabe? É o elemento modificador. O projeto foi idealizado pelo grafiteiro Mundano, que nos últimos cinco anos pintou mais de 150 carroças por todo o Brasil. A gente sabe que você está chamando a atenção para um assunto, através da arte, através da cultura, da conscientização, para um assunto muito pouco discutido hoje em dia, que é a questão dos coletores mesmo. O que você quer com isso? Qual é o objetivo do projeto para você? Ah, eu quero dar mais reconhecimento às cataduras, porque eles fazem isso há 50 anos, eles realmente são os verdadeiros agentes ambientais. E você vê o Paulistano buzina, o cara está atrapalhando o trânsito, a gente quer justamente o contrário, quer que eles buzinam e falam, ó, pode passar que você tem a preferência. O projeto visa instalar itens de segurança nas carroças, como espelhos retrovisores, luzes, adesivos reflexivos e buzinas. Os coletores ainda passam por exames médicos, recebem almoço e uma série de outros auxílios para dar um upgrade nessa rotina tão cansativa. Pois é, arte e cultura não podem ser apenas filosofadas e teorizadas. Com certeza elas são manifestações que possuem valores diferentes para cada pessoa.